Vamos lá, o lendário QI de basquete de LeBron James, vídeo do Golden Hoops, bora aqui reagir. Lembrando que o link do canal do Golden Hoops vai estar na descrição pra quem quiser se inscrever. E vamos lá, bora! Oops! Xero! Gênio da bola. Uh! Cara, assim, a inteligência do LeBron é... E assim, você combinar essa inteligência com a capacidade física dele é de uma apelação surreal. Surreal. Uuuuh! 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 Há três jogadores lá e, em algum momento, ele encontra o Christian Wood na torre. A capacidade de rebondar e iniciar a ofensão e fazer o jogo. O James, sobre a cabeça com o lado esquerdo na torre. Eu acho que foi na pré-temporada, isso aí. Nossa! Você está brincando? Você está brincando? Tiavel Magui. Esse passe foi muito Magic Johnson, né? Muito Magic Johnson. Pô, gente! Esse passezinho dele, né? Com o adversário nas costas é marca registrada do LeBron. Esse passe dele no post é... Sei que ele não está no post, no caso. Mas... Você entende, né? Esse passe com o adversário nas costas é... É dele, é dele. Ele é o melhor fazendo isso. Passou debaixo das perninhas, né? Passou debaixo das perninhas, né? Fui quase. Uh! Caiu o Kuzma. Quarterback LeBron. Throws it to THD. Throws it down! Quarterback LeBron James. LeBron Mahomes. LeBron Mahomes. Pass! White Howard, hein? Muito fácil para ele, né? 84, 76. Ó, de novo. Nesse passe, ele é o melhor. Executando esse passe, ele é o melhor que tem. O score é uma coisa. Eles não estão empréstimos porque eles estão acumulando seus planos. Esse passe que é patenteado por James Harden. Não é? É, marca registrada do Harden. Mas o LeBron executa com uma maestria impressionante. James Harden com um ótimo tapo para o AD. Esse uniforme do Miami Heat era coisa linda. Coisa linda. Os Lakers punizam o Heat. Olha o AD correndo no chão. LeBron! O AD! Showtime! Carrega essa perninha! Mano, essa é a maneira que os Lakers precisam jogar. O PG LeBron... Que coisa linda! James! To the open, Bradley! Muito fácil. Muito fácil. A visão é a visão do LeBron. Ele ganha um 11-1. O Lakers vai atrás. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho no mundo que nós vimos há muitas vezes. De esquerdinha, tá? De esquerdinha, tá? Uh! Essa quadra é horrorosa. Meu Deus do céu. Que bola, cara! Um beijinho! Um beijinho! Um beijinho! Um beijinho! Oh! Muito fácil! Oh, meu deus! Ele apresenta para o Torrey. Segura. O tempo do jogo. Uh! Ele apresenta para o LeBron. Oh! Olha aí! E chegando atrás da defesa. Oh, meu deus! É por isso que esse garoto faz coisas que nós nunca vimos antes. Ele tem outro lado. Eu disse que o Alters pode ser melhor do que o LeBron. É um beijinho! 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 Na transição... LeBron será... Talvez o LeBron será a melhor arma na transição que o basquete já teve. O LeBron na transição, mano. O Iannis é absurdo. O Magic era fantástico também na transição, mas o LeBron é... Essa combinação, cara, força, atleticismo e essa inteligência dele, essa achada dele. Mano, na transição o LeBron é imparável. Imparável. 4-3 no buzzer, que uma jogação dos Lakers. Olho nas costas, velho. Esse passe no ponto futuro, mano. Ó, ele viu. Ele enxerga muito bem os corredores, as janelas de passe. A leitura dele é diferente, ele é diferenciado demais. Pra mim, um dos melhores passadores que a NBA já viu. Um dos melhores passadores que a NBA já teve. Talvez não seja o melhor, porque o tal do Magia Johnson é uma coisa surreal. Mas o LeBron, com certeza... O LeBron pega top 5. Em melhores passadores da história. Não tô falando de número de assistência, tô falando de passe. Capacidade de achada. O LeBron, pra mim, é um dos melhores. Um dos melhores. O Ronaldinho, meteu o R10. Esse Lakers era muito bom de se assistir, né? Com o Casey Pee, com o Caruso, com o Kuzma. Esse Lakers era muito maneiro. É que aqui não colocou os passes dele ali na época do Cleveland, Miami. Você pegar uma coletânea dos passes do LeBron em 2018 pelo Cavs. Pô, é coisa de maluco, pô. É coisa de maluco. O LeBron, pra mim, pra mim. E isso força os Spurs a chamar o time-out. O turno é pra ter que ajustar. James, atrás do baguio de Howard, incrível. Esse cara, é incrível. Eu sei, é só... Eu sou um fã de verdadeira grande no esporte. Não importa qual time, qual... Três pontos, dois rebounds com o basquete. Uh! Olha essa janela que ele acha. Ó, muito fácil. Acheimura. Size advantage, counted, and put him on the line. The lead back to eight. Houston. McLemore elevating. Nice pass inside to Caruso. Boy, LeBron put it right on a dime. The former Nugget, who was acquired from the Bucs earlier this season. McLemore, three-quarters good. He's nearing his 2,000 points of his career. A lot of good news finish from LeBron. I just love to watch two guys and have some... You know, Caruso is gonna stay and games the whole game. And Alex Caruso inside. Good look inside. Misses this time. Davis baiting him into this pass. Touchdown. Touchdown. We have seen this all year long. And better spacing if you're Chicago, which is the... Paita, bitch. O LeBron é fantástico, velho. O velho... O velho é brabo, irmão. O velho é brabo.